Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A santificação é uma ordem divina. A santificação é também um dever de todos. E ainda, a santificação é uma necessidade mais do que atual na Igreja. É uma ordem divina, pois foi Deus que nos ordenou, dizendo, santificai-vos. É um dever de todos, pois todos nós, independente de classe, cor, raça, precisamos viver uma vida em santidade com Deus. É uma necessidade mais do que atual, porque o mundo hoje quer nos prender e nos enredar. Mas é através da santificação que nós experimentamos algo sobrenatural com Deus.